Olá, tudo bem? Bem-vindo aqui a esse vídeo. Deus abençoe que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e permaneça sobre a sua vida. Nesse vídeo eu vou falar sobre oração. Quero lhe fazer algumas perguntas. Você sabe orar a Deus da forma correta? Conforme a Bíblia ensina? Você tem orado a Deus? E se sim, tem obtido respostas de Deus às suas orações? Olha, eu tenho recebido de Deus algumas bênçãos, até milagres, através da oração. Então aqui eu vou mostrar para você como orar da forma correta. Tá bom? Vamos comigo aqui na tela do meu celular que eu vou lhe mostrar. Fique comigo e terá um presente para você aqui no final deste vídeo. Aqui na descrição o link para você fazer um download e baixar o estudo completo sobre esse assunto, a oração da forma correta. É isso aí. Vamos lá. Muito bem. Aqui eu estou no documento que eu acabei de escrever um texto aqui, é um estudo bíblico, onde eu estou explicando detalhadamente, utilizando as várias referências do Evangelho, de Mateus, como orar da forma correta, conforme o ensinamento do próprio Senhor Jesus. Você pode observar aqui, versículo 6. Jesus diz, Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E, orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe ou pedirdes. E aí ele vem com aquela famosa e conhecida oração do Pai Nosso, que é a oração modelo, é a oração base. Mas algo interessante que nós encontramos aqui, se voltar um versículo aqui, o versículo de número 5, Mateus 6 e 5, E quando orares, não sejais como os hipócritas. Então a oração não pode conter hipocrisia. Que se compraza em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Certo? Essas palavras que estão aqui, é muito interessante. Entrando no teu aposento, fecharás a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto, te recompensará publicamente. Não useis de vãs repetições, como os gentios. Bom, se para você essas palavras soam como estranhas, hipócritas, galardão, aposento, ou gentios, eu estou explicando com maiores detalhes lá dentro aqui deste documento, tá bom? Então é uma explicação mais detalhada aqui sobre como orar corretamente. Certo? Como fazer a sua oração de forma correta, da forma que Deus aceita, recebe e responde a oração. Tá bem? Então ele dá essas recomendações e ensina na prática, dizendo, Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Uma coisa interessante, essa é a oração modelo, essa é a oração base, o qual Jesus deu aos discípulos, deu à sua igreja, deu a nós, para que nós tenhamos como base como orar a Deus da forma correta, certo? É interessante observar que, depois que ele terminou aqui, essa instrução, essa oração do Pai nosso, ele repetiu aqui o que ele já havia falado. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. E no versículo 5 ele enfatiza, Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Tá certo? Bom, a partir daqui, meus irmãos, a partir daqui eu... Esse é o livro, o mini-livro que eu escrevi, um arquivo em PDF, um documento. Escrevi na tela do meu celular mesmo. Então, portanto, não está no estilo bem elaborado e tudo, mas o texto está em condições que podem ser facilmente lido e entendido, tá certo? E as explicações, conforme a Bíblia, eu recomendo que você leia pegando a sua Bíblia e acompanhando, verificando aí as referências que eu coloco como... Nesse estudo bíblico, vamos analisar o texto de Mateus 6, 5 ao 15, tá? Quando tem um número e um tracinho entre outro número, significa do 5 ao 15. Por exemplo, aqui, né? Do 5 ao 15, caso você não saia. Então, pra você ir acompanhando. Aí nós temos... Eu vou explicando e eu vou dando as referências. E é bom que você pegue essas referências aí na sua Bíblia e leia, e vá acompanhando, certo? Pra você poder comprovar que esse estudo, ele está realmente... Nada mais é que uma explicação mais detalhada, com mais detalhes, dentro da própria palavra do Senhor, da própria Bíblia, ou melhor, dentro do Evangelho de Mateus mesmo, que é onde está baseado aí no capítulo 6, esse estudo bíblico, olha, ele está completinho aqui, tá bom? Com orar da forma correta. É interessante que você acompanhe as referências que eu cito aí no documento, que vá acompanhando, né? Conforme eu estou falando lá na sua Bíblia, pra você não ficar com nenhuma dúvida com o que eu estou falando aqui, com o que está lá na Escritura Sagrada. E assim você será instruído da melhor maneira possível, tá? Porque eu creio que foi o Espírito Santo de Deus que me iluminou aqui pra escrever esse texto, dar essas explicações, tá bom? Nesses meus 20 anos em que eu estou na caminhada, né? Seguindo as pisadas do Mestre, né? Do Senhor Jesus Cristo, aquele que me salvou, né? Que me deu a vida. Olha, isso aqui eu falo que é o principal versículo aqui, chave, pra você saber que você é filho, filho de Deus. João 1, 12. Você tem que entender o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Viver de fato o que está escrito ali, né? E crer no que está escrito lá, com toda a fé do seu coração, tendo certeza. Então assim você vai alcançar todas as bênçãos de Deus pra sua vida, tá certo? Então eu explico, são 20, 28 páginas aí, ó, tá? É um documento que você lê ele em 5, 10 minutinhos e você já termina essa leitura. Muito prático, muito simples. Como orar corretamente, tá certo? Então logo na entrada aqui do estudo, eu deixo claro que este minicurso tem como propósito ensinar o leitor como orar da forma correta, de acordo com o ensinamento bíblico que está escrito nele. Para obter respostas às suas orações e alcançar seus objetivos, isso depende exclusivamente do seu relacionamento com Deus e da observação e prática da sua palavra, isto é, da palavra de Deus, né? Todavia, esse estudo vai lhe ensinar, orientar e lhe conduzir, através do conhecimento nele obtido, a orar a Deus de forma correta, de forma assertiva, a fim de receber as bênçãos desejadas sobre a sua vida. Então, o que eu mais tenho a dizer é, boa leitura! Aqui na descrição do vídeo, abaixo, está o link de download para você baixar esse PDF, tá? E também, no primeiro comentário, também eu deixo aqui o link para você baixar esse documento aí, para você fazer essa leitura e aprender, se é, ou tirar suas dúvidas, como orar da forma correta, tá bom? Então é isso, muito obrigado por assistir a esse vídeo. Se você não é inscrito neste meu canal, canal da palavra, palavra de Deus, se inscreva nele, estarei trazendo outros estudos sobre os outros temas e estou planejando, futuramente, trazer um curso completo de teologia, com várias aulas, tá? Sobre vários assuntos, tá? Vários temas, totalmente gratuito aí, para você que é inscrito aqui neste meu canal, o canal da palavra, a palavra de Deus, tá bom? Então obrigado por assistir até aqui, eu sou Marcelino Araújo, diácono na igreja que sou, que frequento, onde sou membro, né, que frequento juntamente com a minha família, tá certo? Sou, tenho curso de formação teológica pela Universidade da Bíblia, tá certo? Pela Universidade da Bíblia e também fiz uns cursos básico e médio de teologia na instituição, quer dizer, paz e vida na igreja, né, comunidade cristã, paz e vida, que é uma bênção, é um curso muito maravilhoso, eu aconselho para quem quiser aprender quando tem, né, é gratuito lá, não se cobra nada, muito bom, tá bom? Então é isso, obrigado por ver o vídeo, minha oração é que Deus abençoe sua vida ricamente, em todos os sentidos, em nome do Senhor Jesus, assim como Deus restaurou a minha vida espiritual, Deus salvou membros da minha família, curou de enfermidade, então assim, resposta de oração, dessa mesma forma eu oro a Deus e peço que em nome do Senhor Jesus abençoe sua vida, sua casa, sua família, e seja você abençoado em nome de Jesus, tá bom? Obrigado por ver, baixe o documento, leia, e é isso aí, e peço que você compartilhe, se você gostar desse estudo, compartilhe com outras pessoas, vamos esperar o conhecimento da palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe, fique na paz, Senhor Jesus, até o próximo vídeo, e tchau!